Olá, seja bem-vindo! Eu venho aqui para te fazer um convite, um convite de ouro, aquele que realmente vai te ajudar a destravar tudo aquilo que vem te bloqueando há um tempão que está impedindo você de realizar os seus sonhos. Sim, condicionamentos, crenças, hábitos, situações podem sim estar criando bloqueios em você, bloqueios emocionais que muitas vezes você desconhece, mas que através de técnica eu vou te ajudar a encontrar onde eles estão através de metodologias, técnicas, reprogramação mental e fazer você chegar ao teu futuro extraordinário. Vem comigo, será uma imersão inesquecível! Tchau!